Eu tô me envolvendo muito com ferramentas de criação VR, ou seja, puta, quero desenhar uma mesa, eu coloco meu óculos lá, que inclusive chegou faz uns 15 dias em casa, e desenho tudo ali no VR, na hora que tá pronto eu mando imprimir isso em resina 15cm por 15cm pra ver isso ao vivo, faço mais umas alterações lá, imprimo de novo, aproveio e consigo imprimir ela inteira, né? Então, eu sou apaixonado por aprender novas ferramentas, entendeu? Um mês retrasado eu comprei uma máquina de costura e falei, cara, vou aprender a costurar, fiz um curso de costura e as bags e os shapes que eu lancei agora vieram com umas bags costuradas por mim, então piro muito absorver mais ferramentas no meu cinto do Batman, assim, de tipo, ter um monte de coisa que eu, de ferramentas que eu manjo ali, na hora que eu precisar criar alguma coisa, eu achar as ferramentas certas, cocriar isso daí e executar. E a ferramenta mais recente que eu tô pirando e tô viciado é aquele óculos da Quest 2 lá do Facebook, que a galera tem usado muito pra jogo e tudo mais, mas tem umas ferramentas de criatividade pra moda, pra arquitetura e pras artes tridimensionais, que são, assim, fantásticas, fantásticas em níveis absurdos, assim. Eu comprei o óculos achando que ia ficar meio limitado. Ah, não, esse negócio é meio novo, não vai dar pra fazer muita coisa. Na hora que eu entrei num aplicativo lá que chama Gravity Sketch, eu fiquei tão ansioso, tipo, tão emocionado que eu fiquei ansioso, meu coração começou a bater, porque eu falei, caralho, olha quantas possibilidades que é que fudeu, tá ligado? Já tá no metaverso. E aí eu fiquei 18 horas com o óculos lá, no outro dia eu fiquei com náusea e insônia. Quase morri. Nunca mais usou o jogo, foi mentira. Quase morri. Mas eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Não, ah, vou criar uma exposição online. Eu acho que isso tá um pouco distante ainda. Ah, vou criar uma exposição online pra cada um que tem o seu VR colocar... Vai acontecer, talvez três anos. Te assusta, te empolga ou te intriga essa tecnologia na arte? Me intriga e me empolga. Porque eu acho que não é se vai acontecer ou não, é como a gente vai usar essa ferramenta, na minha opinião. É a mesma coisa que aconteceu com o iPhone, tá ligado? Quando teve o iPhone 1 lá, eu sempre fui muito early adopter das coisas, né? Esse lance de ser experimentalista me fez ser muito early adopter de qualquer ferramenta. Então de moleque lá, vendi minha alma lá, trabalhei num buffet lá por seis meses pra comprar o iPhone. Porque eu falava, caralho, a Apple me representa muito. O UI deles naquela época já era muito forte. E eu nem sabia direito o que era o que, como e o porquê, né? Mas sentia aquele negócio, eu preciso ser isso, isso faz parte da minha identidade. E aí comprava o iPhone lá que só integrava o celular com a música e bebia cerveja no bagulho. Lembra que eu bebia cerveja? É, irado. Você baixava o aplicativo do Shopping, você apagava a vela. E tipo assim, hoje em dia você olha pra isso e fala, mano, é muito tosco, tá ligado? Tipo, como a gente se empolgava com isso. E eu vejo a mesma coisa com o VR, por exemplo. Tipo, já passou a parte da vela. A parte da vela era há três anos atrás, quando o VR era ligado a um computador. Tinha um fio lá e era tudo embaraçoso. Hoje não, eu levo pro meu ateliê o VR, coloco igual um fone sem fio. Pum, uso lá por quatro horas, põe na minha mochila, volta, é um gadget, tá ligado? Então, eu acho que tem muito disso, assim, também. As coisas vão acontecendo e eu gosto sempre de estar exposto a essas novas possibilidades. O VR é uma delas e já dá pra fazer muito mais coisa do que as pessoas imaginam, assim. Se eu fosse vocês, comprava um VR. Aqueles... O VR é uma delas e já dá pra fazer muito mais coisa do que as pessoas imaginam.